Se nós a Ti confessarmos e seguirmos a Tua luz Tu não somente perdoa, purificas também, ó Jesus Sim, e de todo o pecado, que maravilha de amor Pois que mais alvo que a neve, o Teu sangue nos torna Senhor Alvo mais que a neve Alvo mais que a neve Sim, nesse sangue lavado Mais alvo que a neve, serei Amém Amém Amém